A tarde da quarta-feira começou com um susto para a mãe do pequeno Arthur, de dois anos. Enquanto ele e o irmão de quatro anos brincavam dentro de casa, Arthur acabou trancando a porta do banheiro por dentro e não conseguiu mais sair. Ele foi fazer xixi no banheiro, usar o banheiro e acabou se trancando. Fechou a porta e não conseguiu abrir a porta mais. Ele foi, tirou a chave e pode piorar mais ainda a situação. Você disse que não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu outras vezes. Isso, já aconteceu. Só que da outra vez que ele fez isso, ele fechou e abriu rapidamente. Então, foi ainda à noite que ele fez isso, pior ainda. O bombeiro chegou aqui e qual foi o procedimento? De que forma que eles atuaram? Eles tiveram que arrombar a porta. Olharam lá, viram como ele estava, porque a porta não tem como abrir por fora, é só por dentro. Então, eles tiveram que abrir, arrombar a porta. O Arthur, ele tirou a chave e aí depois não conseguiu colocar mais. Onde que estava a chave a hora que vocês entraram, a hora que eles conseguiram entrar? Estava no chão. Qual que é a idade dele? Dois anos. Bom, Tatu, nós ouvimos aí então a versão da mãe, né, do Arthur, que contou pra gente como que foi lá na casa dela, que aconteceu a ocorrência. E eu estou aqui com o soldado Henrique, do Corpo de Bombeiros, que esteve em atendimento. Soldado, vocês receberam a ligação e chegaram ao local. Como que foi a situação ali? Ao chegar no local, a mãe da criança se informou que ela tinha ali dois anos e que ela havia se trancado dentro do banheiro e não tinha possibilidade de passar a chave, tanto por questão do formato da porta, né, não era possível. E também atestamos que não era possível, de fato, abrir a porta por fora porque não havia fechadura pela parte de fora. Primeiramente, a gente tentou uma entrada pela janela do banheiro. Vimos que não era possível, aí a soldado Henrique, ela manteve contato verbal com a criança, orientando para que ela ficasse afastada da porta, e nisso já verificando ali que ela estava tudo bem. E enquanto isso, por dentro, nós faríamos ali a, tentaríamos a abertura da porta. Em casos como este, soldado, então, a população, em caso de acidente, até comentei contigo, né, de crianças que talvez prendem membros em objetos, em locais, pode ser ligado para o Corpo de Bombeiros, é o Corpo de Bombeiros que deve ser acionado em caso como este. Pode sim, nós vamos lá e tentamos retirar a criança com segurança. Obrigada, soldado Henrique, então, pelas informações, esteve presente ali, então, na residência, onde essa criança acabou ficando presa dentro do banheiro, e as informações são essas aqui, direto do Corpo de Bombeiros. Tatu, eu volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.